O Atlético vai começar 2018 com novos campos para treinar. Dá só uma olhada nessa grama verdinha do CT do Urias Magalhães. Quanta diferença daquela que mostramos aqui na Record TV Goiás no meio do ano, lembra? Isso aqui é a drenagem, de fora a fora, é a drenagem. Aqui são quase dois metros de profundidade. Então, no mínimo, mais dois campos oficiais com grama de primeiro mundo aqui no CT do Urias Magalhães. É o dragão se estruturando para 2018. O novo gramado recebe os últimos cuidados. Tudo para que no dia da representação dos jogadores, o tapete esteja perfeito para as boas-vindas. Até lá, ainda serão feitas marcações no gramado e novas traves serão colocadas. É o dragão se reestruturando para fazer um ótimo 2018. E quem sabe, em 2019, retornar à elite do futebol brasileiro.